Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é muito, é muita satisfação de ver tantas pessoas interessadas. Essa é uma reunião clínica que a gente tem mensal e hoje nós resolvemos do Departamento de Formação de Analista de Criança e Adolescente e devido às discussões que têm surgido nas reuniões clínicas, nós decidimos então hoje fazer uma modalidade de uma reunião aberta, porque tem sido muito discutido como tem a procura de pais para tratamento de crianças que no período da pandemia tiveram manifestações, sejam manifestações de mais angústia, seja de depressivas, seja, enfim. E como isso tem trazido uma preocupação em torno de como estão as nossas crianças e os nossos adolescentes. Cada dia mais a gente vê como o lugar da criança mudou na sociedade, como hoje a gente tem um olhar diferente para o sofrimento psíquico, para as dificuldades no desenvolvimento. A gente tem visto então também bebês e crianças às vezes também com outras sintomatologias que preocupam. E então ninguém mais do que eu, Roberto Santoro Almeida, que é nosso convidado para falar hoje, que é psicanalista, psiquiatra, vice-presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, coordenador do Grupo de Trabalho de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria, chefe do Serviço de Saúde Mental do Hospital Municipal Jesus do Rio de Janeiro. Eu sou a Marisa Helena Monteiro, sou a diretora do curso de formação de analista de criança e adolescente, e nós vamos fazer o seguinte, o Roberto vai ter 45 minutos para falar, então vamos fazer depois 45 minutos de colocações, de perguntas, que a gente vai pedir para as pessoas serem breves, para que muitas pessoas possam colocar suas dúvidas. Podemos fazer então duas modalidades, uma de colocar a mãozinha e quem quiser pode colocar no chat, se não quiser então falar na tela. Ok? Roberto, é com você então. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante, que é a saúde mental de crianças e adolescentes, e que tem realmente interesse muito grande para a psicanálise, a psicanálise tem muito a contribuir em relação a isso. Eu gostaria de agradecer à Marisa pelo gentilíssimo convite, e o que nós vamos fazer é uma espécie de panorâmica do campo da saúde mental. Vocês vão ver que a psicanálise, como eu sou psicanalista, ela vai fazer parte dessa minha explanação de uma maneira às vezes explícita, às vezes de uma maneira implícita. Mas nós vamos usar também outros referenciais, os referenciais da psiquiatria de crianças e adolescentes, para a gente abordar esse campo. Eu acho que é importante a gente realmente ter uma visão geral. Em primeiro lugar, a gente está falando de saúde mental, o que é a mente? A gente sabe que, nos últimos anos, se expandiu uma disciplina da filosofia, chamada filosofia da mente, e praticamente há uma definição, a cada autor dá uma definição diferente do que é a mente. Nós sabemos o que é a mente, mas quando a gente vai tentar definir, a gente encontra uma série de dificuldades, e eu não vou usar aqui tentar fazer uma definição, mas a gente pode abordar esse tema fazendo uma circunnavegação. A gente vai abordando pelos lados. Um dos pontos fundamentais é que a mente é, a gente poderia dizer, incorporada. Os filósofos da mente falam de embodied mind. A mente se radica, o fundamento da vida mental é a experiência corporal. E o Freud já dizia isso, quando dizia que o ego é, antes de tudo, corporal. Quer dizer, a mente vai se formando pelas primeiras experiências corporais que o bebê tem. Essa é a base, é o alicerce da mente. Não existe mente sem corpo. E a relação entre a mente e o corpo é uma relação de via dupla. Todos os aspectos que estão na nossa mente estão também no nosso corpo. O nosso corpo, por exemplo, é o palco das nossas emoções. A gente, o tempo todo, está manifestando corporalmente os nossos estados emocionais. Da mesma maneira, os estados mentais interferem no funcionamento corporal. E talvez a gente possa pensar que é um fenômeno comum, o funcionamento corporal e o funcionamento mental olhado por ângulos ou por pontos de vista diferentes. Um outro aspecto da mente humana é que a mente também é relacional. A mente se constitui no espaço das relações interpessoais. O ser humano isolado de qualquer contato humano não existe, nem sobrevive. O bebê humano não sobrevive se deixar da própria sorte. Então, a mente tem esses dois componentes fundamentais. O componente corporal, que muitas pessoas esquecem. Muitos médicos, diante de alguns sintomas que eles não encontram correspondentes no seu exame físico do paciente, falam para o paciente da maneira mais absurda. Isso está só na sua cabeça. Acontece que não tem nada que esteja só na nossa cabeça e que não esteja também no nosso corpo, de alguma maneira. Então, nós nos aproximamos do fenômeno mental por várias vias. Pela via corporal e pela via relacional. Quando nós falamos de crianças e adolescentes, nós estamos falando também da mente em desenvolvimento. O desenvolvimento que ocorre ao longo de toda a vida, mas que ocorre de uma maneira mais intensa nos primeiros anos de vida, obviamente. É interessante a gente pensar que, biologicamente, a gente vai olhar só por esse aspecto, agora, fazendo talvez uma abordagem um pouco reducionista, mas vá lá. Biologicamente, o que significa a infância e a adolescência? O que significam esses períodos em termos biológicos? Significa que o ser humano é o animal que nasce antes do tempo. Há certos animais que já nascem com todas as suas funções biológicas funcionantes. Então, insetos, alguns insetos, eles nascem já fazendo tudo o que um inseto adulto faz. Eles sabem se alimentar, se defender, etc. e eles só crescem de tamanho. O crescimento não é propriamente um desenvolvimento. O ser humano nasce incapaz de cuidar de si mesmo. O bebê humano, deixado à própria sorte, não sobrevive. O que confere ao ser humano uma vantagem, que é a adaptabilidade que o ser humano tem. Um bebê africano criado por esquimó e se torna esquimó, porque, vamos dizer assim, as nossas funções mentais são dependentes da interação dos aspectos genéticos, do programa genético que a gente tem com as experiências que a gente tem. Isso é que vai moldando o nosso corpo e a nossa mente, a interação entre esses dois fatores. Então, o ser humano, por um lado, ele tem essa grande possibilidade, essa grande abertura, que é a construção pela questão relacional, a abertura para a questão cultural, portanto, mas isso confere também ao ser humano uma grande fragilidade, porque o desenvolvimento depende do ambiente, o ambiente que é um ambiente fundamentalmente humano. Então, a gente poderia dizer que falhas ambientais, falhas dos cuidadores são muito graves, porque não é possível um cuidado perfeito. O Inicott falava da mãe insuficientemente boa, mas falhas muito graves vão criar profundas rachaduras no alicerce da mente que podem gerar problemas ao longo da vida. E, na verdade, os problemas da área de saúde mental acontecem exatamente por isso, da interação de fatores constitucionais, coisas que a pessoa já traz consigo, mas esses fatores constitucionais se desenvolvem na questão relacional, na relação que o indivíduo vai tendo com as pessoas, principalmente, inicialmente, do bebê com a sua mãe. Então, o bebê é extremamente vulnerável e totalmente dependente, inicialmente, e esses cuidados que ele recebe da mãe, foi uma área muito estudada pelo psicanalista Donald Winnicott, é que vão construindo, vão edificando a mente do bebê, que vai se tornando, então, relativamente independente, até uma independência maior da idade adulta. Então, esse período de infância e adolescência é esse período em que, vamos dizer, entre aspas, a programação mental do indivíduo acontece na interação com os outros. Um ponto que é importante a gente pensar é que todas as estruturas em desenvolvimento, os impactos mais precoces têm um efeito tanto maior quanto mais cedo eles acontecem. Os impactos dos mais precoces têm consequências maiores. Então, os problemas relacionais dos primeiros anos de vida têm consequências muito mais graves, assim como se você pegar uma árvore em desenvolvimento, vamos dizer assim que você vai com o broto de um grande carvalho, se você faz um entalhe com uma faca naquela planta que está crescendo, aquilo vai ter consequências enormes no desenvolvimento da planta. Enquanto, se você vai fazer a mesma coisa numa árvore já crescida, as consequências são menores. Então, quanto mais precoces esses problemas, tanto maiores as consequências que você vai ter. Hoje em dia, a gente sabe que mais importante do que os traumas únicos são as situações traumáticas acumuladas para gerar problemas ao longo da vida. os traumas únicos. A gente hoje estava comentando sobre a psicanálise dos filmes hollywoodianos, entre aspas. Os filmes hollywoodianos usavam esse modelo de psicanálise de que todos os problemas eram devidos a um trauma único que ficava reprimido no inconsciente, que se você chegasse a fazer com que a pessoa entrasse em contato com esse trauma estava tudo resolvido. Infelizmente, a realidade é muito mais complicada do que isso. E as situações de vida vão, principalmente, às situações traumáticas, às situações que são microtraumas, às vezes, ao longo do desenvolvimento, têm consequências muito maiores do que os traumas maiores no impacto na saúde mental. Bom, um outro ponto que a gente precisa entender, que é um ponto fundamental, é que nós acessamos os aspectos mentais do indivíduo por duas vias que são complementares. A gente poderia falar que você tem uma via objetiva. A via objetiva se dá pela observação do comportamento, pelo relato que a pessoa faz, pela produção das obras que a pessoa faz, o desenho de uma criança, a pintura, um romance que o romancista escreva. A gente tem acesso a um acesso de observação da via mental para uma via objetiva. Então, são as coisas que a pessoa faz e as coisas que a pessoa fala. Mas existe uma outra via de acerto à vida mental do indivíduo. Que a via subjetiva... A aula de dança quarta-feira, dez horas... A via subjetiva... Alguém mutou o professor. Está todo mundo silenciado. Outra vez silenciou. Marisa, você também está silenciada. Retomando. Essa via subjetiva, ela se dá pela empatia. e é interessante a gente entender como é que acontece esse fenômeno empático. Porque o Freud fala muito pouco disso. Uma nota de rodapé misteriosa de psicologia de massas e análise do eu, o Freud fala do fenômeno empático, que ele pegou, na verdade, de um autor chamado Theodor Lips, mas ele não explica justamente o que ele quer dizer com isso. Mas, resumidamente, a gente não vai entrar aqui em detalhes sobre isso, a pergunta fundamental é como é que a gente sabe o que a outra pessoa está sentindo, o que está se passando no mundo interno da outra pessoa, se ela não comunica para a gente e se não é pela via da observação. Qual é a outra via que a gente tem de entrar em contato com o mundo interno da outra pessoa, com a subjetividade e com a vida emocional? E o fenômeno empático, a gente pode dividir em duas partes. Vocês vão se lembrar que eu falei para vocês que o corpo é o palco das nossas emoções, dos nossos afetos. Então, o que acontece? Todas as vezes que nós estamos tomados por algum estado emocional, mais ou menos intenso, nós manifestamos esse estado emocional automaticamente e inconscientemente, muitas vezes, por vários fenômenos corporais, a expressão facial, o ritmo da fala, os movimentos do corpo, a postura, enfim, o tempo todo, de alguma maneira, nós estamos expressando os nossos estados emocionais e a gente não tem controle completo para suprimir essa expressão dos estados emocionais. E o ser humano tem a capacidade de entrar em sintonia com esses estados emocionais expressados corporalmente. Essa, fundamentalmente, é a comunicação da mãe com o bebê e do bebê com a mãe naquele período inicial em que a mãe está em um estado de preocupação materna primária descrita pelo Winnicott. é um estado hiperempático. Como o bebê não fala, a mãe, para poder perceber o que está acontecendo com o bebê, ela precisa estar em sintonia completa com o bebê para que ela possa atender as necessidades do bebê. E essa sintonia se dá por essa via empática, de conexão empática corporal. É um diálogo silencioso, um diálogo corporal. A mãe pode sentir por essa via o que o bebê está sentindo, mas isso não é ainda toda a empatia. porque esse fenômeno corporal de sintonia com os estados emocionais das outras pessoas pode ser simplesmente contágio emocional. Para haver empatia, você precisa de mais duas outras coisas. A primeira, a capacidade de se diferenciar da outra pessoa. A gente sabe que as emoções são contagiosas. As emoções de uma multidão são contagiosas por essa via corporal. Só que você, às vezes, não distingue que aquela emoção que você está sentindo é porque você entrou em sintonia com a outra pessoa. Então, você precisa se diferenciar e a outra coisa que é necessária para a empatia ser completa, você precisa se imaginar no lugar da outra pessoa. Você precisa se colocar no lugar da outra pessoa. Percebam só o seguinte, uma mãe que consegue sintonizar com os estados emocionais do bebê, mas não consegue se diferenciar e não consegue se imaginar no lugar do bebê, ela, muitas vezes, vai ficar paralisada pelos sentimentos que ela vai ter, por exemplo, de angústias do bebê, de necessidades corporais não atendidas, ela não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Então, é preciso que haja essa capacidade de diferenciação e essa capacidade. Alguns autores falam de empatia emocional e empatia cognitiva. Eu não gosto muito desse nome porque eu acho que é muito mais uma empatia, a segunda parte da empatia é muito mais um fenômeno imaginativo. Você se imaginar no lugar da outra pessoa, se ver pela perspectiva da outra pessoa. Então, nós temos essas duas vias de acesso ao fenômeno mental de um modo geral nós usamos de forma complementar e nem sempre a gente tem muita clareza que a gente está usando uma coisa ou outra. Essas duas coisas bem misturadas. Para a gente entrar no campo da saúde mental, eu acho que vale a gente falar um pouco da questão de como é que a psiquiatria faz a classificação dos fenômenos mentais e a psiquiatria fundamentalmente usa muito mais essa via objetiva descritiva de observação e de descrição de quadros de quadros de sofrimento mental. Mas essa via é uma via importante para a gente conhecer, para a gente saber que tipo de problemas a gente vai encontrar na nossa clínica. E eu vou entrar um pouquinho nisso porque essa é uma área que cria muita confusão e muito problema no sentido da incompreensão, inclusive dos próprios profissionais, eu diria até dos próprios psiquiatras. Então, alguns problemas que a psiquiatria tem. A medicina ela faz diagnósticos, a maior parte dos diagnósticos é categorial. Você diz que a pessoa tem o problema ou que a pessoa não tem o problema. A pessoa tem uma fratura ou não tem? Tem tuberculose ou não tem? Isso não funciona tão bem na área da saúde mental. Por exemplo, ansiedade é um sentimento normal que todo mundo tem. Depois nós vamos entrar e vamos conversar um pouquinho mais sobre a ansiedade. A partir de que nível, de que frequência, de que intensidade de ansiedade você diz que a pessoa tem um transtorno de ansiedade. Se a gente pegar 100 pessoas, você vai ter níveis diferentes de ansiedade entre essas pessoas. Então, como é que a psiquiatria faz isso? Qual é a mágica que a psiquiatria faz para dizer que a pessoa tem um transtorno de ansiedade? A resposta é consenso de especialistas. Você reúne vários especialistas e os especialistas combinam entre si o seguinte. Olha, a partir de seis meses com a intensidade tal de tais sinais e sintomas, nós vamos dizer que a pessoa tem um transtorno de ansiedade. Para segurar que esse diagnóstico é uma infância clínica, é preciso que esse diagnóstico respeite também outras condições. É preciso que aquela situação esteja causando sofrimento ou atrapalhando a vida das pessoas. No caso da infância e da adolescência, é preciso que esteja perturbando a vida de relações interpessoais, que esteja perturbando a aprendizagem, a vida familiar, a relação familiar ou esteja causando sofrimento para a criança ou para o adolescente. A gente vê logo de pronto que esses critérios são insuficientes. Eles podem nos orientar na clínica para que eles tenham vários problemas. Um dos problemas, você pode encontrar crianças perfeitamente adaptadas, aparentemente, sem nenhum sintoma. Você pode encontrar também, por outro lado, crianças... ... ... ... ... ... Marisa, se você puder, acho que você já fechou. Mas, então, quer dizer, vocês vejam como é que essa questão do diagnóstico é meio complicada. Você pode encontrar também crianças e adolescentes que estão com grandes manifestações manifestações na vida emocional ou no comportamento. E, na verdade, essas manifestações são manifestações saudáveis a ambientes insalubres. Quer dizer, e a adaptação justamente a esses ambientes insalubres e a não apresentação de sinais e sintomas é que é patológica. Então, para que você use esses critérios, você tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Esse problema é um ponto importante. O diagnóstico psiquiátrico, ainda hoje, apesar de que algumas pessoas vão dizer o contrário, ele é fundamentalmente clínico. O psiquiatra faz o diagnóstico pela história que ele colhe, pela anamnese que ele colhe e pelo exame psíquico do paciente. Não há exames complementares para a maior parte dos diagnósticos psiquiátricos para confirmar ou infirmar o diagnóstico psiquiátrico. Isso criava um problema enorme que era o seguinte, dependendo do seu referencial, da sua maneira de ver, da escola que você seguia, do país em que você vivia, os diagnósticos eram muito diferentes uns dos outros. E até a pessoa receber ou não um diagnóstico dependia de todas essas variáveis que eu falei. Então, o que começaram a fazer? Tentar criar classificações psiquiátricas que fossem uniformizadas. que tivessem mais ou menos, se fossem comuns a vários países e que tivessem critérios diagnósticos. Então, os diagnósticos psiquiátricos hoje são dados através desses critérios diagnósticos, que são mais ou menos assim. Por pelo menos seis meses, eu vou aqui inventar alguma coisa. O paciente apresenta cinco dos seguintes dez sinais e sintomas. Esses sinais e sintomas criam perturbação na vida, etc., etc. E hoje, as classificações principais, que é o capítulo de transtornos mentais da CID-11 hoje, e a classificação norte-americana, que é o DSM-5, elas estão cada vez mais próximas uma da outra, cada vez mais parecidas, nesse sentido da uniformização. Mas, ao mesmo tempo, coloca a gente diante de vários problemas, alguns eu já falei para vocês. Outra coisa, o diagnóstico psiquiátrico é um retrato. Você tira um retrato de uma determinada situação. E nós estamos trabalhando com crianças e adolescentes que estão o tempo todo mudando em evolução, são cambiantes. Então, esses retratos que a gente tira para fazer os diagnósticos, eles não são tão precisos assim, são menos precisos ainda nessa faixa etária da infância e da adolescência. Menos precisos porque as crianças e adolescentes vão mudando e o significado do que acontece muda também com o contexto. Por exemplo, uma crise de birra em que a criança se joga no chão quando ela tem dois anos de idade tem um significado. Rituais antes de dormir em crianças pequenas têm um significado. Crianças de, sei lá, 12 anos ou de 11 anos que têm uma crise de birra e se jogam no chão já é uma outra coisa, já é um outro significado, é um outro momento. Então, algumas coisas que fazem parte do desenvolvimento, fobia de animais em crianças pequenas, por exemplo, é comuníssimo, é mais comum do que um comum. Faz parte, a gente poderia dizer que faz parte do desenvolvimento. Rituais obsessivos na hora de dormir, eles vão ter outro significado. A classificação psiquiátrica muitas vezes não entende essas questões contextuais. eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo uma defesa de a gente abandonar os diagnósticos e avaliação psiquiátrica. Eu só estou problematizando esses diagnósticos para a gente entender que essa questão não é tão simples. Na verdade, é extremamente complexa. Eu recebi uma vez um paciente que a mãe me veio me procurar, uma criança, já nem lembro mais o que era o caso, já tem muitos anos isso. E ela me contou que ela foi ao médico e falou, olha, eu acho que o seu filho tem um diagnóstico X. Mas como o critério diagnóstico fala que você pode fazer o diagnóstico depois de seis meses e só tem cinco meses, volta no mês que vem que eu digo para você se ele tem ou não o problema. Não é brincadeira isso, isso é fato, isso aconteceu mesmo. Então, nós estamos vendo alguns problemas. Outra coisa que é um problema, nós vimos então que a separação nítida entre o que é problema e o que não é não existe. Por exemplo, a gente deu o exemplo dos transtornos de ansiedade. Não tem uma separação nítida. A sala de silêncio que aquele povo vai para lá também, já está cheio. E a treina para a gente fazer um trabalho e a cênia. Não tem uma separação nítida entre o que é e o que não é problema. E outra coisa, a separação nítida entre os diversos quadros também não existe. Esses quadros vêm na clínica todos misturados. É como se os diagnósticos fossem questões típicas do que é mais comum, mas os quadros não respeitam essas fronteiras. O diabo das classificações é que a realidade não respeita as classificações. Mas, de alguma maneira, infelizmente, a gente tem que fazer algum tipo de organização e algum tipo de modelo mental e algum tipo de classificação para entender as coisas. Mas a realidade não respeita. A realidade realmente é muito mais complexa. As classificações, assim como os modelos teóricos que a gente usa, na psicanálise mesmo, tem que servir como guias, como mapas conceituais que vão nos ajudar a nos localizar na clínica. Mas não podem ser tomadas a ferro e fogo como se fossem a realidade em si. A gente precisa sempre ter esse cuidado e essa sensibilidade. Uma outra característica curiosa das classificações psiquiátricas é que você pode inventar diagnósticos. Porque, na verdade, como é um consenso de especialistas, você pode inventar, por exemplo, o transtorno do estouro do limite do cartão de crédito. Por pelo menos três meses a pessoa estourou o limite do cartão de crédito. Enfim, você pode criar. O que é importante é que cada diagnóstico mostra que veio, ele sirva para alguma coisa, para a gente localizar um problema que a gente está encontrando e que a gente possa ajudar os pacientes diante desse problema. mas a gente entendeu que há uma série de limitações. Os diagnósticos, eles dizem, na verdade, são descrições de sinais e sintomas que o paciente apresenta de uma maneira mais ou menos regular. Não são mais do que isso. Eles não falam do contexto de vida da pessoa, eles não falam da história do indivíduo, eles não falam da família, eles não falam dos aspectos culturais em que a pessoa está inserida, eles não falam como a escola funciona, eles não falam de uma série de outras coisas que são fundamentais para você ajudar os pacientes. Mas, de alguma maneira, é importante você saber que o paciente está apresentando um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, isso ajuda você, de alguma maneira, a orientar o que você pode fazer para ajudar o paciente. Mas muita coisa fica faltando. Desde que a gente entenda que esses diagnósticos, eles têm essas limitações, a gente pode usá-los de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia, de uma maneira que seja útil. Como eu falei para vocês, como esses limites não são muito nítidos na infância e na adolescência, então, fala-se muito que existem comorbidades de transtornos psiquiátricos na infância e na adolescência. Quer dizer, o paciente recebe mais de um diagnóstico, é muito comum, mas isso, muito provavelmente, tem mais a ver com os problemas da classificação do que com a pessoa ter várias, entre aspas, doenças ou problemas ao mesmo tempo, porque quando aparece na clínica uma manifestação qualquer nessa área mental, essas manifestações vêm todas misturadas e complexas. Então, às vezes, um diagnóstico não dá conta, é tentador você usar vários diagnósticos para dizer que a pessoa tem vários problemas e, na verdade, a situação é uma só. São problemas que as crianças e adolescentes estão apresentando. que tipos de problemas as classificações psiquiátricas descrevem? Coisas que você encontra usando esses critérios diagnósticos que você encontra na clínica, na infância e na adolescência. A gente poderia dividir, grosso modo, da seguinte forma. Entendam, portanto, que eu estou fazendo uma abordagem descritiva, externa, descritiva de problemas que aparecem. Eu não estou aqui entrando em questões mais individuais que são fundamentais para você poder ajudar os pacientes. Então, a gente poderia dividir, grosso modo, é uma divisão um pouco assim, grosseira, mas vai lá, nos ajuda a pensar. Em problemas de desenvolvimento. Esses problemas de desenvolvimento podem ser, por exemplo, deficiência intelectual, antigamente chamados de retardo mental. Existem crianças também que têm problemas específicos de aprendizagem, problemas de aprendizagem de matemática, problemas de aprendizagem de... enfim, da parte de leitura, antigamente se chamava dislexia, problemas específicos de aprendizagem. O que a gente pode imaginar que são crianças que têm um desenvolvimento desarmônico, em que essas capacidades cognitivas não se desenvolvem da mesma maneira. E são crianças que podem, podem ter uma ajuda pedagógica se focada nisso. Para complexificar a situação, você pode também ter dificuldades específicas nessas áreas por questões emocionais. Então, é preciso a gente fazer uma avaliação muito cuidadosa para a gente poder separar aquilo que é uma dificuldade específica cognitiva daquilo que é uma decorrência de uma questão emocional. Outros problemas na área do desenvolvimento são problemas de linguagem, que podem ser também devidos às duas coisas. Podem ser secundários ou podem ser também primários. Há crianças que já nascem com certas dificuldades, e essas dificuldades podem ser primárias mesmo, problemas do desenvolvimento. Hoje em dia, se coloca nas classificações psiquiátricas o autismo dentro do que eles chamam de transtorno de neurodesenvolvimento. O autismo daria uma discussão muito ampla. Tem muitas coisas para a gente discutir. Existem tendências, em choque, por exemplo, na França, as linhas comportamentais tentaram expulsar a psicanálise totalmente do entendimento do autismo, que é uma coisa absolutamente inadequada. E a gente pode entender, como todos os problemas que a gente encontra na clínica, que esses problemas são uma decorrência de fatores constitucionais e fatores ambientais também em interação, fatores de interação. E que você pode ter várias vias para chegar a esses problemas. Então, no caso do autismo, a gente poderia, de uma certa maneira, dizer que é um problema do desenvolvimento no sentido de ser um desenvolvimento diferente das outras crianças. São crianças que têm um desenvolvimento peculiar. A gente não vai entrar aqui em detalhes das questões propriamente etiológicas. Eu, hoje, acho que é uma combinação de fatores, aliás, como em quase todos esses quadros. Uma combinação de fatores constitucionais com situações ambientais. A ênfase disso vai mudando. Outros tipos de problemas é o que se chama de problemas disruptivos ou problemas de conduta ou problemas externalizantes, que são problemas que se manifestam na área do comportamento. São crianças turbulentas, agitadas, às vezes, contestadoras da autoridade, agressivas ou violentas, ou às vezes, crianças e adolescentes, ou às vezes, que têm condutas antissociais. de uma maneira geral, esse tipo de problema aparece mais em meninos do que em meninas. São problemas que são de fácil reconhecimento porque incomodam os outros. Aliás, é interessante, depois nós vamos falar um pouquinho dessa questão da epidemiologia. Então, como esses problemas são incômodos para as outras pessoas, eles são mais facilmente reconhecíveis. Dentro das classificações psiquiátricas, você tem, basicamente, três quadros que são descritos. o quadro do transtorno opositivo desafiador são aquelas crianças que contestam autoridades, são irritáveis e todo tipo de comando que você dá, a criança tem um comportamento de oposição e você tem o transtorno de conduta que seria, na verdade, uma manifestação mais grave disso em que a criança ou o adolescente já começa a ter condutas antissociais, de agredir os outros, de roubar, de bater, de matar animais ou torturar animais, enfim, são coisas mais graves, mostrando aí um problema mais sério. E o outro problema é o polêmico transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E nós também não vamos entrar aqui em detalhes, mas são os problemas que se dão nesse grupo que a gente está discutindo. Um outro grupo, então nós falamos de dois já, de desenvolvimento externalizante, outro grupo se chamaria transtornos internalizantes ou emocionais. São os problemas que se manifestam na esfera emocional, ansiedade, quadros de ansiedade, por exemplo, quadros obsessivos compulsivos, depressão. Esses problemas são mais comuns em meninas e eles são menos reconhecidos pelas pessoas em volta porque não causam transtorno no ambiente. A criança pode estar lá sofrendo e ela não está manifestando esse sofrimento e as pessoas às vezes não reconhecem isso. Então, são mais difíceis de serem diagnosticados e são mais comuns em meninas. um outro grupo que a gente poderia colocar, esse talvez forçando um pouco a barra para juntar essas coisas todas, são os transtornos que se manifestam na esfera corporal. Aí você pode ter enurese, encoprese, transtornos de alimentação, tem alguns específicos da infância e tem os clássicos de surgimento na adolescência, anorexia nervosa e bulimia nervosa e outros transtornos que vão se manifestar na esfera corporal. Você pode também ter, eu acho que aí eu forçar um pouco a barra de dependências, dependências químicas, às vezes, hoje em dia, dependência de telas, que é um fenômeno novo que a gente tem aí. E, para terminar, o último grupo é o grupo de transtornos que a gente poderia chamar de transtornos psicóticos. Fundamentalmente, nas classificações psiquiátricas, são os dois os principais diagnósticos. O transtorno bipolar de humor que inicia, de um modo geral, na adolescência ou no início da vida adulta. É mais comum começar no início da vida adulta. Os casos na infância são muito raros. Houve um boom de diagnosticar transtorno bipolar na infância alguns anos atrás. Virou uma espécie de moda. Teve um modismo do déficit de atenção uma época. Se seguiu a bipolaridade. Então, todo mundo recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar ou todo mundo era bipolar. virou até uma espécie de identidade. As pessoas já se apresentavam e falavam olha, eu sou meio bipolar. As pessoas até se apresentavam assim. É um outro fenômeno que cabe discussão. A construção dessas identidades patológicas. Uma ampla discussão a gente poderia estar fazendo sobre isso. mas, então, esses transtornos psicóticos são incomuns na infância. Esquizofrenia, que é outro transtorno de início na adolescência ou na idade adulta, no início da idade adulta, são transtornos mais raros. A frequência da esquizofrenia é em torno de 1%, a frequência de transtorno bipolar de humor é em torno de 1% também. Os outros transtornos são mais comuns. a gente mais ou menos descreveu quais são as categorias de diagnósticos, os diagnósticos que são usados. Tem outros, mas não dá para a gente falar sobre tudo. A gente vai falar de uma maneira mais geral sobre esses diagnósticos. Esses diagnósticos todos estão lá nessas classificações e há critérios diagnósticos para você fazer o diagnóstico, mas, mais uma vez, eu digo que o fundamental é a pessoa ter a sensibilidade clínica de não se ater somente ao diagnóstico e olhar as situações contextualmente, de uma maneira mais ampla, que a gente não fique preso ao diagnóstico. Um ponto importante, eu já falei para vocês sobre a questão do que origina esses problemas, os problemas que se manifestam nessa área, na infância e na adolescência, e é o que a gente estava falando, uma conjunção de fatores. É um encontro de uma determinada maneira de ser, de uma determinada constituição, um ambiente, principalmente o ambiente humano. Isso é que vai gerar problemas, perturbações. Uma coisa fundamental e que a gente tem que tomar muito cuidado é que a psiquiatria já foi usada, principalmente, por regimes ditatoriais, a esquerda e a direita, para dizer quem era normal e quem não é. E serviu muito, de uma maneira completamente equivocada, por exemplo, para aprisionar dissidentes políticos em hospitais psiquiátricos. Uma coisa fundamental é a gente entender que a psiquiatria não deve ser usada, os diagnósticos não devem ser usados para dizer quem é ou quem não é normal. Os diagnósticos devem ser usados para ajudar pessoas em sofrimento. Esse é um ponto fundamental da gente entender. E outro ponto fundamental é a gente entender que o diagnóstico é clínico. Eu vou voltar a isso um pouquinho, porque eu acho que é importante a gente saber que... Então, eu disse para vocês que se criaram esses critérios de diagnóstico. Esses critérios de diagnóstico podem ser operacionalizados através de entrevistas padronizadas e checklists, que é uma maneira de você padronizar essas entrevistas para fazer pesquisa. Você organiza uma entrevista que você aplica ao paciente ou à família para a pessoa responder determinadas perguntas ou, então, você avalia a pessoa a partir daquelas entrevistas. Essas entrevistas elas servem talvez para ajudar na clínica, mas elas não são fundamentais para o diagnóstico, nem essas checklists. Algumas pessoas criam uma espécie de ficção científica dizendo, não, eu levei o meu filho para fazer um teste no computador e o teste disse que o meu filho ou a minha filha tem um problema X. Isso é ficção científica. Essas entrevistas, essas testagens, testagem neuropsicológica, isso pode ajudar na clínica, mas isso não tem mais importância do que você está fazendo na sua clínica, o que você está vendo na sua clínica. Isso pode ser, no máximo, um auxiliar da clínica. Essa é uma das maneiras, há também uma tendência, uma pressão muito grande da indústria farmacêutica para que as pessoas deem diagnósticos psiquiátricos, eu também não vou entrar aqui em detalhes, atorpeia direito, e as pessoas façam com que as crianças comecem a tomar medicação muito cedo. A gente não vai ter tempo de falar sobre isso. eu acho que é importante a gente falar sobre a questão da frequência desses problemas dentro desses diagnósticos que a gente falou e do que aconteceu, o que a gente está vendo que está acontecendo na pandemia. A frequência dos problemas, os estudos epidemiológicos com esses critérios diagnósticos, falam que a frequência de transtornos mentais na infância e na adolescência varia de 10% a 20%. Aí vocês vão falar, poxa, mas é uma variação enorme. Por quê? Porque depende do critério que você usa para fazer a sua pesquisa, de quem você entrevista, de uma série de fatores. Então, o número mais aproximado que deve ser da clínica vai ser em torno de 10%, 12%. Isso no mundo inteiro. Então, 10% a 12% das crianças e adolescentes apresentam problemas sérios o suficiente para causar sofrimento ou causar interferência na vida. Com a pandemia, existe um estudo epidemiológico feito recentemente que fez uma revisão desses diagnósticos psiquiátricos em crianças e adolescentes no mundo inteiro. E o que esse estudo sugere é que o número, esse estudo se focou principalmente em quadros de ansiedade e depressão. É que o número de casos de ansiedade e depressão dobrou na pandemia. Então, falava-se de 10% de quadros de ansiedade, 12% de quadros de depressão em crianças e adolescentes no mundo. E esse estudo sugere que foi para 20% de quadros de ansiedade e 24% de quadros de depressão. Esses estudos vão ter que ser replicados, a gente vai ter que ter outros estudos para comprovar, mas o que a gente vê na clínica é que, de fato, a gente está vendo muitas crianças e adolescentes com problemas, principalmente problemas que realmente se manifestam nessa esfera de ansiedade e na esfera de depressão. São problemas que têm surgido com muita frequência na clínica. Por motivos óbvios, essa situação pandêmica foi um trauma coletivo, ou a gente poderia dizer uma situação traumática coletiva que afetou a humanidade inteira. E quem foi mais afetado nessa situação foram as crianças e adolescentes. Afetados de várias maneiras, afetados por conta do clima de terror, a perturbação grave dos pais tendo que gerenciar a vida com as medidas de proteção, tendo que se preocupar com seus trabalhos, muitas vezes mudando a sua forma de trabalho para o trabalho online, tendo dificuldade de gerenciar a vida dos filhos, os filhos muitas vezes sem escola. Foi muito ruim para as pessoas de classes médias e altas e foi pior ainda para as crianças de classe baixa, aumentando o abismo social, porque essas crianças ficaram privadas da educação durante um tempo longuíssimo. Isso foi uma coisa muito grave. As crianças, eu não preciso dizer, elas precisam de experiências para se desenvolver. Experiências iniciais que são no seio da família, mas a partir de uma certa idade elas têm que se expandir para o mundo, o mundo das experiências, que é principalmente o mundo da escola, o mundo das atividades físicas e as crianças se viram privadas disso. Os adolescentes também que estão numa nova fase de expansão, de abertura para o mundo, para as relações interpessoais com seus pares, tiveram suas vidas também restritas e isso tudo causou consequências muito sérias e muito perturbadoras. E o que a gente vê hoje na clínica são essas crianças e esses adolescentes sofrendo as consequências da pandemia. A gente vê que em 1350, mais ou menos, no Decamerão de Boccaccio, ele estava presente com a chegada da peste pulbônica em Florença. Ele escreve, no início do livro dele, que é um livro ficcional, mas ele descreve de maneira bem realista o que foi a chegada da peste pulbônica na cidade e ele fala de dois comportamentos opostos. Algumas pessoas se trancaram em casa e ficaram rezando desesperadamente e outras pessoas partiram para a vida de uma maneira impulsiva, louca e tal. Muito semelhante ao que a gente viu hoje na pandemia, porque a gente teve que navegar nesse período entre duas grandes dificuldades e ideais que impossíveis. Por um lado, a segurança completa que não existia e, por outro lado, a liberdade completa. Os que iam para o lado da liberdade completa eram os negacionistas, os da segurança completa eram aqueles que se trancaram em casa e muitas vezes trancaram seus filhos em casa por um tempo longuíssimo sem entender que a privação de relacionamentos e o fechamento em casa causava sequelas muito graves no desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Então, esse foi um cenário que a gente encontrou e nós ainda vamos ter muitos anos tratando dessas crianças e adolescentes e adultos que foram afetados por essa situação pandêmica. Todos nós fomos afetados. Eu dizia nesse período de pandemia que o máximo que nós conseguimos manter era um equilíbrio instável. A gente não conseguia estar totalmente equilibrado. A gente tentava se equilibrar o melhor que a gente podia. É interessante a gente entender, eu sei que o tempo já está acabando, então, é interessante a gente entender o que é ansiedade. O Freud, o primeiro modelo de ansiedade do Freud era o modelo hidráulico. Ansiedade era uma tensão sexual que se acumulava. E depois ele passou para um outro modelo que é um modelo muito próximo do que a gente realmente pode ver, que é a realidade, que é o modelo do alarme. É um sinalizador do ego de que alguma coisa não vai bem. E, na verdade, a ansiedade biologicamente, a reação biológica da ansiedade não é diferente da reação biológica do medo. Nós temos um alarme biológico, que é o alarme do medo, que é acionado quando o ser humano está em situação de perigo. Esse alarme biológico já existe desde sempre, desde os primeiros hominídeos na savana africana há muito tempo atrás. Roberto, estamos precisando encerrar, porque vai só te pedir, senão a gente não consegue que as pessoas te façam perguntas também. Eu vou encerrar dizendo que, então, esse alarme biológico, esse alarme biológico do medo e da ansiedade, ele foi acionado nesse período de pandemia em todo o mundo. Algumas pessoas conseguiram lidar melhor com essa situação, outras pessoas pior, mas ninguém ficou incólume. E as faixas etárias mais atingidas foram as extremas, as pessoas idosas e as crianças e adolescentes. Eu vou encerrar por aqui. Esse tema é um tema infinito. A gente poderia ficar falando aqui muito mais tempo, mas para a gente poder ter uma discussão e vocês poderem fazer perguntas, eu vou interromper por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Roberto. Muito bom tudo o que você trouxe. Acho que nós vamos ter agora aberto, então, as perguntas, as colocações. Quem quiser pode se inscrever. Vamos começar, então, pela Dagmar. Dagmar, você pode ativar seu som. Roberto, como sempre, é ótimo ouvir você. É interessante porque a gente ouve você e não percebe o tempo passar, de tão suave que você é, trazendo, digamos, um assunto tão árido e sofrido. A minha pergunta é simples, vai exatamente para um tema que você falou que não haveria tempo para explorar, mas que realmente me chama muita atenção. é muito bom que você seja psiquiatra e psicanalista com muita sensibilidade. Então, eu queria saber o que você acha dos psiquiatras receitarem Rivotril, Levotril, Lexotan, qualquer antidepressivo para crianças de 10 anos. Eu recebi agora um menino com sintomas de ansiedade, medos, chora para ir para a escola no primeiro dia, depois vai melhorando, chora porque não tirou a melhor nota da classe, tem medo que os meninos vão rejeitá-lo, mas o fim de semana passa muito bem com a família e tudo mais. Então, estou falando rapidamente, foi receitado para ele essa situação. Ele está agora comigo, fazendo um tratamento analítico, que as coisas estão começando a se amansar. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião que transita em ambos os caminhos. Perfeito, excelente pergunta, Davi, mas a gente não tem tempo, infelizmente, para falar de tudo, então uma pergunta como essa é importantíssima. O que acontece? As medicações são simplesmente instrumentos que podem ser bem ou mal usados. E muitas vezes esses instrumentos são mal usados também por uma grande pressão da indústria farmacêutica e da cultura geral em que a gente vive, que é, de alguma maneira, negar a vida subjetiva. É abordar todos os fenômenos como fenômenos que são absolutamente numa objetividade. A única interioridade permitida é a interioridade dos neurônios e dos neurotransmissores. E muitas vezes os pais estão em busca dessas questões, dessas respostas, entre aspas, objetivas, que negam a subjetividade porque a pessoa não precisa se implicar no problema. O próprio paciente não precisa se implicar. Se você chega para um quadro de ansiedade, um sofrimento de ansiedade, para um psicanalista, você vai ter que trabalhar o que há na sua interioridade que está fazendo você estar vivendo aquela situação. Você vai ter que se responsabilizar pela sua vida subjetiva de alguma maneira. Se você chega para um psiquiatra que tem uma orientação como essa, o psiquiatra vai dizer olha, você tem um problema aí nos seus neurônios, o neurotransmissor está desequilibrado, então nós vamos dar o remédio e vamos resolver o problema. só que as medicações elas são sintomáticas, elas podem no máximo aliviar sintomas, mas elas não mudam a estrutura do indivíduo, elas não mudam problemas existenciais, elas não enfrentam problemas. No máximo, a medicação faz o seguinte, o sujeito está com uma dor de cabeça enorme porque ele teve um aborrecimento, porque ele não soube lidar com uma situação de vida. Então, ele pode tomar uma aspirina, talvez para diminuir um pouco a dor de cabeça, mas a aspirina não vai resolver a situação de vida dele, não vai resolver o problema externo, não vai resolver o problema interno que gerou a dificuldade dele, não vai resolver nada disso. Então, a medicação tem um alcance limitado, mas há um grande interesse de você usar os diagnósticos psiquiátricos dessa maneira, entre aspas, objetivista que nega a subjetividade. O seu problema é o transtorno tal que é causado por uma disfunção de neurotransmissores e se você der a medicação X, você resolve o problema. Eu enfrentei uma situação muito séria há muitos anos atrás, quando houve um projeto dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria para treinar pediatras para fazer diagnósticos psiquiátricos, utilizando entrevistas padronizadas e medicar as crianças. E essa ainda piora a situação. Esse projeto não deu certo, ainda bem, eles não conseguiram fazer isso. Mas ainda há muitas pessoas com essa orientação. você chega ao profissional e o profissional diz não, você tem que fazer esses testes aqui no computador que vão dizer se o seu filho tem ou não tal transtorno. Ah, seu filho tem esse transtorno. Então, você tem que dar a medicação tal e essa medicação trata esse transtorno. E as famílias, paradoxalmente, muitas vezes, ou não tão paradoxalmente assim, ficam satisfeitas com isso, porque elas não têm que parar para examinar a própria vida, examinar as mais... cada um. Se você implica todo mundo, o pai e a mãe têm que parar para pensar como é a vida deles, o que eles fazem, como é que eles agem, como é que eles lidam com os filhos. Dagmar, você queria... Dagmar, liga seu microfone. Está sem microfone, Dagmar. Não tem microfone, Dagmar. Ah, pronto, voltou. O interessante de tudo isso é que ele veio de pais muito leigos com relação a qualquer processo analítico, sem nunca terem se submetido a nenhum tratamento. E esse menino, agora, outro dia, chegou para mim e falou assim, eu vou ter que diminuir o ribotril, porque ele está me deixando com sono de manhã e está me prejudicando na escola. Então, ele mesmo... Ele mesmo está... E os pais estão pensando, e agora diminuiu essa situação. Eu não estou interferindo com o psiquiatra, porque não é a minha... Eu acho que deixa eles pensarem e resolverem, mas eu acho que é interessante, porque há 40 anos atrás, adolescentes e tudo, você vê essa gente jovem, todo mundo, para dormir, tem que tomar um lexotão frontal na vida. Isso não existia na minha época. Está bom, nós somos velhos, você não, mas eu sou. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, tá? Alguma pergunta a mais? Roberto, então, vou te fazer uma pergunta. Eu tenho visto, Roberto, recebido algumas demandas de pais, de crianças pequenas, muito preocupadas com manifestações, que hoje em dia a internet tem muitas informações e desinformações também, não é? Mas tem aumentado muito essa ideia do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. E isso cursa, às vezes, com crianças que estão mais ansiosas ou que estão com alguma dificuldade no desenvolvimento, às vezes até uma depressão, não necessariamente autismo, e que às vezes tem uma sintomatologia um pouco, que vai um pouco parecida. Você tem alguma, visto alguma coisa nesse sentido? Quer dizer, o que você tem pensado nesse aumento, né, das pessoas sempre pensarem em autismo? Claro que a gente entende que é um medo, né, de que, enfim, um receio de que possa ser isso, mas parece que existe também uma, talvez um excesso, né, desse diagnóstico, não sei, o que você acha? Acho que sim. o que aconteceu, né? As classificações fizeram uma mudança no diagnóstico de autismo. Antigamente, você tinha várias categorias diferentes, né? Síndrome de Asperger, autismo, né? Autismo típico, autismo atípico, tinham várias... Então, eles acabaram com essas categorias diferentes e juntaram tudo nessa grande categoria transtorno do espectro autista. Qual é o problema disso, né? Existem algumas vantagens, mas o problema grande é que toda vez que você fala de espectro, você fala da possibilidade de ampliar esse espectro até incluir todo mundo dentro do espectro. Esse foi um problema da psiquiatria que o Machado de Assis já antecipou no alienista. Dependendo dos critérios que você usa, você coloca todo mundo dentro de uma categoria diagnóstica. Por exemplo, se eu for definir o portador de transtorno obsessivo compulsivo como pelo menos uma vez na vida, sabendo que trancou a porta, teve que voltar para verificar se a porta estava trancada. Pelo menos uma vez na vida, teve que voltar para ver se o fogão foi desligado, mesmo sabendo que o fogão estava desligado. Todo mundo está incluído. Então, se você amplia a categoria para o espectro, você pode criar um problema que é você englobar cada vez mais pessoas dentro do diagnóstico. Aí vai a sensibilidade clínica do profissional, porque muitas pessoas hoje, infelizmente, estão aprendendo psiquiatria, em vez de aprender a psiquiatria pela via usual, que é estudar a psicopatologia descritiva e fenomenológica, que era a psicopatologia que a gente estudava, as pessoas estão aprendendo a psicopatologia lendo as classificações psiquiátricas e os critérios diagnósticos dessas classificações. E, com isso, essas pessoas não têm a menor sensibilidade clínica, porque, se você for ler os critérios diagnósticos, a gente pode se enquadrar em um monte de coisa lá com facilidade, e pode enquadrar os pacientes com facilidade em um monte de coisas. A pessoa não tem essa visão, essa sensibilidade clínica maior para ver a pessoa que está ali na frente. Os diagnósticos psiquiátricos podem ser muito úteis, mas se eles forem combinados com essa sensibilidade que entende que tem questões muito mais amplas para além do diagnóstico. tem razão. Obrigada. Luiz Antônio, você pode ativar seu som? Já, pronto. Eu estou ativando. Primeiro, Roberto, é sempre um prazer enorme ouvi-lo. Você é muito agradável falando. Agora, o que eu estava pensando, que você cita o Freud e você cita também a importância ambiental e cita alguns autores nessa linha. Então, eu estava aqui pensando que são duas vertentes de compreensão do psiquismo. Quando você cita o Inicott, que é um teórico de relações de objetos, você cita o Freud. E a minha pergunta é a seguinte, você acha que nós poderíamos pensar, usando essa situação pandêmica, para adultos e para crianças, se não seria aquilo que o Freud chama de angústia primária, angústia do nascimento, que ele considera como o berço do instinto de morte e no evoluir do trabalho dele, ele vai chamar isso de masoquismo primário. Na medida em que isso não está trabalhando junto com a libido, ele se concentra mais como angústia de origem, porque ele é o fundador do psiquismo para Freud. O que você acha disso? Eu penso o seguinte, eu já tinha falado antes que os modelos que a gente usa de compreensão da realidade, eles são limitados. É claro que o profissional vai ter preferência por alguns modelos. O próprio Freud evoluiu nos modelos que ele usava de entendimento da mente. Então, para mim, o modelo que talvez esteja mais próximo no Freud dessa situação que a gente está vivendo é o modelo da angústia como um sinal de perigo, que pode ser um perigo interno ou um perigo externo. E, claro, a angústia tem seus precursores. A angústia do nascimento, quer dizer, ansiedade de aniquilação, ansiedade de separação, tem todo um processo de desenvolvimento dos tipos de angústia de acordo com diversas fases. eu usei propositadamente alguns modelos diferentes aqui, porque eu acho que as relações de objetos já estão, de alguma maneira, dentro da obra do Freud, embora ele não tenha explicitado isso da maneira como outros autores desenvolveram. Mas, de qualquer maneira, eu não me preocupei aqui de usar um modelo único de compreensão. Eu usei modelos diferentes e, às vezes, esses modelos podem ser até antagônicos. Eu acho que os modelos têm essa limitação. A história, recentemente, foi interessante, porque, numa palestra que eu fiz, alguém citou a história do Aquiles e da Tartaruga, o paradoxo criado pelo Zenão de Eleia, um filósofo pré-socrático, para falar por que o movimento não existe. Ele queria provar que o movimento não existe. Então, ele criou a seguinte história. Vamos fazer uma corrida entre o grego mais rápido que é a Aquiles e a Tartaruga. E Aquiles vai começar a corrida um metro antes da Tartaruga. Vamos dar uma vantagem de um metro para a Tartaruga, porque a Tartaruga é mais lenta que o Aquiles. Então, vamos fazer isso com eles para poder compensar essa vantagem na capacidade de correr do Aquiles. E aí, vamos começar a corrida e Aquiles nunca vai conseguir chegar à Tartaruga quanto mais ultrapassar a Tartaruga. Pelo seguinte, para ele alcançar a Tartaruga e correr a distância que separe da Tartaruga, primeiro ele vai ter que correr metade da distância. A Tartaruga vai andar mais um pouquinho e ele vai ter que correr metade da distância. E a Tartaruga vai andar mais um pouquinho e ele vai ter que correr metade e ele nunca vai chegar. Onde é que está o erro dessa história? Qual é a falácia? Porque a gente vê claramente que é uma falácia que se houvesse essa corrida, Aquiles passa a Tartaruga rapidinho. A falácia é a confusão de um modelo mental em que o espaço é dividido em metades com a realidade da corrida. Então, nós todos psicanalistas, nós temos que estar tomando, aliás, todo mundo tem que tomar esse cuidado enorme da gente usar os modelos mentais que a gente usa para nos guiar na clínica, para nos orientar sabendo que cada modelo tem as suas limitações. Obrigada, Roberto. Agora nós temos a Jupira Nunes que quer fazer sua pergunta, ativar seu som, você pode ativar também? Não estamos te ouvindo. Estou tentando aqui. Agora. Não. Não ativou. Espera aí um instantinho. agora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, boa tarde, Roberto e todos os participantes. Eu sou pediatra e, assim, é a primeira vez que estou participando de um encontro como esse, né? A parte psicológica. Hoje em dia, eu trabalho só com home care. Então, são crianças, assim, extremamente comprometidas, né? com síndromes convulsivantes complexas e uso de barbitúricos e cognitivo completamente comprometido. E, às vezes, a gente percebe que, para alguns que têm alguma forma de expressão, né? Que eles estão extremamente ansiosos e isso se representa para eles em geral de uma forma física que é a taquicardia ou taquipineia e, no final, acaba sendo confundido com um sintoma clínico de alguma ou de alguma de algum comprometimento diferente. Voltou o termo, agora fugiu. Mas, enfim, eu queria saber, como você falou aqui, não temos exame clínico para identificar nada, se temos alguma forma para essas crianças ter alguma expressão sobre classificar dentro desses transtornos que você citou. E a outra coisa que você falou é as diferenças entre o sexo masculino e feminino, mesmo nas crianças, para alguns transtornos. Se isso teria alguma relação hormonal, se existe algum trabalho em relação a isso, porque é uma coisa que preocupa. Muito obrigado, Jupiro, pela sua pergunta. Eu vou aproveitar para complementar o que eu estava falando sobre ansiedade. Eu estava descrevendo a ansiedade por um aspecto, que é um aspecto, vamos dizer, mais biológico, mas que ajuda a gente a entender muitas coisas. Então, esse alarme de ansiedade, que existe desde sempre no ser humano, existem outros animais também, é o mesmo alarme do medo. O que acontece quando toca o alarme do medo? Os perigos fundamentais que o ser humano enfrentava no início da sua jornada nesse mundo que a gente vive, eram perigos físicos. Esse alarme é um alarme que faz uma série de alterações não só mentais, mas físicas também. Então, quando o alarme dispara, vamos imaginar um antepassado nosso andando lá na savana africana e ele dá de cara com o leão. O alarme dispara. O que o alarme faz? O alarme avisa mentalmente, faz alguma coisa, senão você vai morrer, e o alarme prepara o corpo do indivíduo para a ação. Então, ele acelera o coração, acelera a respiração, contrai a musculatura e fecha a fome, a evacuação e a urina. E aí, se o sujeito tem sorte, ele está acelerado fisiologicamente, aí ele sai correndo, esse alarme prepara o indivíduo fundamentalmente para lutar ou para fugir. Não é uma boa ideia lutar com o leão, então, o indivíduo que tem alguma inteligência vai sair correndo, vai tentar fugir. E aí, se ele entra na caverna, consegue escapar do leão, ele vai ter um mecanismo de frenagem, vai frear essas alterações fisiológicas. Então, o coração vai voltar ao normal, a respiração vai voltar ao normal, os parâmetros fisiológicos mesmo que dispara quando a gente tem uma crise de ansiedade, a gente entende por que as pessoas, por exemplo, se queixam de falta de ar na ansiedade ou sentem palpitação, porque você tem a mesma reação de preparo físico para a ação, mas você não tem uma ação possível. Você não pode fugir de um conflito inconsciente, você não pode fugir de uma conta para pagar, você não pode fugir de um parente seu que adoeceu e você está preocupado, não tem como a gente fugir disso. E o alarme dispara da mesma maneira. Então, o que a gente pode fazer nessa situação? A gente pode tentar entender qual foi o contexto que fez aquilo, o que criou aquela situação. Entender pelo ponto de vista da pessoa. A psicanálise pode ajudar muito o indivíduo, eu vou chegar lá nos pacientes que você atende, pode ajudar muito o indivíduo a entender o que se passa dentro de si mesmo, o que leva a pessoa a aquelas reações. E pode ajudar a pessoa a encontrar formas de gerenciar as situações de uma maneira diferente. em pacientes mais comprometidos cognitivamente, o correspondente disso é ver na situação de vida, naquela situação às vezes de vida restrita, o que aconteceu para aumentar a ansiedade. Houve alguma mudança ali do ambiente, houve alguma mudança da maneira como essa pessoa está sendo tratada, tentar entender contextualmente. E você pode também usar medicação sintomaticamente em alguns casos. agora o profissional tem que ter uma sensibilidade muito grande para fazer esse uso da medicação. O uso da medicação para quê? Porque a medicação pode diminuir esses parâmetros fisiológicos de duas maneiras. Ou a curto prazo, são as medicações que são freios de mão, vamos dizer assim, que não é bom você usar isso por tempo estendido. Ou tem medicações que se a pessoa está vivendo num nível de ansiedade muito grande, acima do que seria o normal, está estressada, essas medicações regulam isso para a pessoa não ficar tão ansiosa. Isso é uma medicação que funciona mais a longo prazo. Então, isso tem que ser avaliado para um psiquiatra. Elas são úteis em alguns casos e em alguns casos ajudam muito o paciente e elas não interferem na pessoa que está fazendo a análise, não interferem no processo analítico. Ao contrário do que alguns analistas antigos pensavam, as medicações não interferem, a não ser que a pessoa use a medicação e o profissional às vezes pode fazer um conluio com o paciente para fazer isso para negar questões existenciais, questões, vamos dizer, psicológicas, questões que são de outra ordem. Isso pode existir, isso pode existir de uma maneira ruim, mas você pode também fazer as duas coisas combinadas, você explorar essas questões subjetivas e você, ao mesmo tempo, ajudar a diminuir o sintoma. Às vezes, a gente vê que pacientes que estão com um nível de ansiedade muito grande ou estão muito deprimidos, eles não estão abertos para processos terapêuticos, de psicoterapia ou de análise. Então, você melhorando os sintomas, o paciente consegue desenvolver melhor a sua análise. Obrigada, Roberto. Obrigada, Jupira, por vir nos prestigiar e a gente está muito feliz com a sua presença. Acho que mais pediatras interessados, não é, Roberto? Sim, também é uma coisa muito importante para que a gente possa ajudar as crianças a serem vistas além do comportamento, mas nas suas angústias, nas suas aflições. Eu não sei se a Elisa ainda queria fazer alguma pergunta, a gente está perto da hora de encerrar, mas ela levantou a mão e depois abaixou, não sei se ainda... Acho que não. Só mais uma perguntinha, esse material está sendo gravado, vai ficar disponível ou a gente não tem mais acesso? Não, vai ficar gravado e depois no YouTube da Sociedade, não é isso? É. Está bem? Está bom, obrigada. Obrigada pela sua participação. Roberto, então, nós temos dez minutos para alguém mais que quer fazer alguma pergunta. Temos muitos elogios, muitos agradecimentos à sua apresentação tão esclarecedora. Roberto é sempre muito claro. Temos aqui Luiz Antônio, que acho que quer aproveitar um pouquinho mais da sua presença aqui, Roberto. Tem que ativar o som, Luiz Antônio. Vamos ativar aqui. Espera aí. O Luiz, agora... Ô, Roberto, eu gostei muito do que você falou, mas eu não me senti respondido. e eu acho que é importante com o conhecimento que você tem, porque há dois tipos de angústia aí. Você falou muito da angústia real, tá? Estou vendo o leão. Freud chama isso de angústia real. Agora, o que eu estou falando é da angústia básica, angústia que vai fundar o psiquismo e que, na pandemia, na medida em que nós não podíamos gastar esse instinto de morte fundante do nosso psiquismo como agressão quando ele se junta pelo anaclitismo à libido. Não podíamos gastar, a angústia começava a dominar. Então, era essa a diferença que, com o conhecimento que você tem, com esse arsenal que você tem enorme, eu penso que seria excelente se você fizesse essa distinção para ajudar as pessoas mais leigas a entender isso. Porque é uma angústia mesmo, porque você não tem aonde ir gastar, transformar isso em auxílio para o desejo, para a realização da experiência de satisfação. Porque ela é a fundante, ela é a primeira fundante em angústia de morte para Freud. Era só isso que eu queria que se você pudesse falar um pouquinho pelo seu enorme conhecimento e para fazer essa diferença. Mas, muito obrigado. Obrigado, Luiz Antônio. Eu acho que você já fez a diferença necessária que você queria apresentar de forma que eu acho que não tem muito mais o que dizer. Obrigado pela sua colaboração. Tá, tá. Quando você é psiquiatra, quando você é psicanalista, ou você é os dois juntos, como é que fica isso dentro da sua cabeça? Nossa, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Eu acho que a gente traz a nossa formação de alguma maneira, que a gente não consegue separar tão claramente as coisas, né? Mas eu, de uma maneira geral, eu encaminho meus pacientes de análise para ser medicado, se eles precisam de medicação por um colega, né? Eu não faço as duas coisas nisso. Isso que eu queria saber, então, acho importante, é bom saber. Sim. Eu também, eu algumas vezes, também medico pacientes de colegas analistas. A gente faz essa parceria. Bom, eu acho essa distinção super importante, eu queria saber a tua posição com relação a isso, porque muitas pessoas fazem ambas as atividades, eu acho que isso daí promove uma mistura e uma complicação no próprio tratamento, né? Com certeza, com certeza. Há alguns casos, né, Dagmar, que a gente vê uma situação assim, toda muito complicada, e que a gente vai definindo isso, vamos dizer, com um processo, né? Aí, às vezes, uma família muito complicada, você encaminha, você acaba construindo a possibilidade de encaminhar as pessoas para análise, né? A gente vai vendo, às vezes, dentro daquele cenário complicado, o que é possível, né? Mas eu, de maneira geral, eu tento deixar as coisas separadas, né? Eu tento não misturar as coisas. Alguns casos mais complicados, a gente tem que fazer um caminho, né? A gente vê hoje também, até os próprios pacientes para análise, alguns pacientes, você tem quase que preparar o paciente para poder ser analisado, né? Exatamente. Bom, gente, acho que já vai encerrar a nossa reunião. Eu queria, então, agradecer ao Roberto pela ótima apresentação, a todos que estiveram aqui nos prestigiando. Nós guardamos, então, o contato de vocês e vamos, então, convidar para uma próxima reunião que ainda não está marcada, mas a gente entra em contato comunicando, então, o tema e a próxima data e vai ser um prazer ter todos aqui. Se vocês quiserem sugerir algum tema, também estamos abertos a receber, não é? Então, muito obrigada à presença de todos, obrigada, Roberto, e uma boa tarde, então, para todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.